Olá, tudo bem, queridos? Que bom, que bom. E aí, estão animados? Sim ou não? Ah, bom, que todos estão animados. Isso é muito bom. Vamos cantar um pouquinho? Então, vamos lá? Então, vamos. Vamos lá. Vem sentado na corcunda do leão. O gato faz miau. Miau, miau. O cachorro lulu. Au, 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 au. O peru faz blu-blu. O carneiro faz mé. E o galo, o garnizé faz querequequequequeque. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então, eu vou roubar. Minhoca, 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 você é mesmo dor. Você beijou errado. A boca é do outro lado. A cobra não tem mão. A cobra não tem pé. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem mão. A cobra vai subindo. Vai, vai, vai. Vai se enrolando. Vai, vai, vai. A cobra não tem mão. A cobra não tem pé. Como é que a cobra desce do pezinho de limão? A cobra vai descendo. Vai, vai, vai. Vai se desenrolando. Vai, vai, vai. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.